Olá, bem-vindo Maurício, muito bom ter você aqui em mais um vídeo, mais um assunto, trazer um pouquinho para pais e mães de como a PNL pode nos ajudar nessa vida de conduzir uma criança, educar uma criança, que é tão desafiador muitas vezes, né? Muito bom ter você com a gente, obrigada. Prazer é meu, tô adorando a nossa série de vídeos, né? Falamos já de temas muitíssimo interessantes e hoje o tema é... Ai, 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 aquele que não quer calar, que todos adoramos, que todos vivemos, que todos sofremos, os birras! É um desafio, né? É, é muito pouco provável que uma pessoa conviva com crianças e não tem alguma situação, algum evento, algum momento de birra, né? É isso, só entende quem já passou, né? Porque quem tá olhando de fora, às vezes fala, ah, que coisa feia, esses pais não educam bem os filhos, alguma coisa desse tipo. Muito comum, muito comum, muito comum. E a gente, eu tenho uma seguidora, toda vez que eu falo de birra, eu lembro dela, que ela disse assim pra mim, Isa, até eu ter o meu terceiro filho, eu achava que eu era boa mãe. Depois que eu tive meu terceiro filho, eu descobri que as duas primeiras é que eram boas filhas. O seu terceiro veio com um gênio mais forte, um temperamento mais animado, como eu brinco, e isso faz com que essa criança seja mais suscetível a birras, né? As respostas emocionais mais descontroladas, mais agressivas, né? Às vezes são mais frequentes em algumas crianças, pela própria natureza dela, né? E aí tem muita coisa que a gente pode fazer sobre isso. É, acima de tudo, é importante a gente saber que a criança que tem essa resposta emocional intensa e faz a birra, ela precisa do seu auxílio pra aprender como lidar com as emoções. As emoções existem, ela vai sentir ao longo da vida e saber gerenciá-las, lidar com elas de uma maneira bacana, vai ser importante. Olha que chance você tem de educar nesse sentido. O problema é que normalmente nós não fomos ensinados de como educar emocionalmente os nossos filhos. Às vezes a gente não sabe muito bem lidar com as nossas próprias emoções, né? Não veio isso na nossa formação pra ser pai ou mãe. Ah, como você lida e educa emocionalmente alguém? Geralmente faltou isso pra nós mesmos, inclusive, não é verdade? Muitos de nós analfabetos emocionais, tendo agora que alfabetizar emocionalmente. Pois é, mas é uma oportunidade, ó, que legal. De repente teu filho vai ajudar você a aprender sobre emoções, entender mais como você lida com as suas, porque quando ele faz a birra você também tem umas emoçõezinhas, não tem não? Então, vai ser excelente porque é uma janela de crescimento. Aquele que te desafia no seu lado, né? Na sua vida, pode se tornar um professor. Eu penso que é um portal, um portal mesmo de convite, assim. Eu falo que filho é um portal de evolução, mas filho que tem um temperamento mais forte e que nos desafia, que foi muito bem colocado por você, é uma intimação pra evolução, entendeu? Você não tá convidado, não. Você tá intimado. A gente vai ter que desenvolver habilidades, né? Não tem como. Muito bom. É isso. Bom, então, gente, birra, a gente já sabe o que é aquela resposta emocional, né, descontrolada, geralmente agressiva por parte da criança, né? Ou que ela faz mal pra ela mesma, ou pros outros, ou pro ambiente, né? Então, ou ela se agride, ou ela se joga no chão, ou ela agride as coisas, quebra as coisas, joga as coisas, né? Ou ela agride o outro, às vezes o pai e a mãe, quer bater, quer chutar, quer morder, né? O outro. Então, quando tem essas reações que a criança perde o controle, né? Saiu de si, às vezes a gente fala, eu tava fora de mim, né? Porque adulto também faz birra, viu, Maurício? Não é só a espantilidade da criança, não, viu? A birra, ela tá intimamente ligada com a nossa idade emocional e não cronológica, né? Então, quando tem menos maturidade emocional, inteligência emocional a gente desenvolveu na vida, né? Mais suscetíveis a birras nós somos. Então, assim, aquela esposa que fica de bico, assim, uma semana sem falar com o marido, como eu fazia, logo no começo do casamento, viu? Por isso que eu posso falar, eu falo sem medo de julgar, Maurício, que eu tô falando de mim, sabe? Isso denuncia a nossa idade emocional em alguns pontos da vida. É, o que que acontece, é, dentro do relacionamento amoroso, talvez seja o ambiente, né, em que a gente vai ter mais chances de acontecer esse tipo de coisa na vida adulta. E tem a ver, justamente, por não ter aprendido suficientemente lidar com algumas frustrações, com o desejo do outro não atender o seu desejo, sua expectativa não ser atendida pelo ambiente ou por pessoas à sua volta. E no relacionamento íntimo, a pessoa fica um pouquinho mais sem filtros sociais, com receio do que vão pensar, né? E expressa mais, né? Por isso que você vai ver mais nos relacionamentos amorosos. E isso, com a criança, que não deixa de ser um relacionamento amoroso, acontece muito, inclusive disputa de poder, mostrar quem manda, sabe? Essas coisas que são construções culturais também, e que a gente acaba caindo em umas armadilhas e disputa poder com um menino de três, quatro, cinco anos. Tem umas coisas bizarras que a gente faz quando a gente não teve a chance de ouvir coisas que nos ajudem a amadurecer emocionalmente, que nos levem, né? Pra um lugar de mais autonomia sobre a gente, sobre a relação, sabe? Que nos traz no protagonismo, no papel de poder, de que a gente é que tá aqui como adulto dessa relação e que a gente é que precisa, né? Ajudar a criança a sair daquela crise emocional, a sair daquele estado caótico, né? Que ela não conseguiu, né? Dar conta sozinha, né? Agora, se não fica uma criança com estado emocional descontrolado e um adulto com estado emocional descontrolado, achando que a criança tinha que se controlar e brigando com a criança, mas demonstrando na prática que ele não sabe fazer isso também, né? O que é que a criança aprende? Será que é o que você tá dizendo ou o que você tá fazendo, né? Você sabe que eu me vejo muito nesses momentos, quando o meu filho tem uma situação que ele fica muito impaciente e aí eu fico impaciente com a impaciência dele, aí eu me pego assim e eu falo, cara, eu tô irritada com a irritação dele, é isso mesmo, isso? Pois é, a gente chega às vezes na pessoa e fala assim, ó, você tá sendo agressivo, tá muito agressivo, tem que parar com isso já! Boa! Tem que ter paciência! Aí se filmassem a gente ia ficar esquisito o negócio, né? Não ia funcionar direito. É muito engraçado. Então é muito legal a gente começar a se enxergar, a se ver, né? A se perceber, pra que a gente consiga ter alguma atuação na hora da birra. Falando da birra também, Maurício, eu acho que tem uma coisa que acontece, quando a criança tem birra, que chegam pra gente muito frequentemente, são perguntas do tipo, o que é que eu faço quando a minha criança se joga no chão? O que é que eu faço quando a minha criança quer bater em mim? O que é que eu faço quando a minha criança cospe? Tem criança que cospe, começa com si, tem de tudo, né? E eu sempre digo, olha, essa pergunta, ela é importante. Agora, tem uma pergunta que na linha do tempo vem antes dessa, que é, o que foi que eu fiz que fez a minha criança entrar nesse estado? Responder dessa forma. O que eu fiz antes que a criança quis me bater? O que eu fiz, ou mais ainda do que eu fiz, como eu fiz? Sabe? Como eu fiz? Porque o que eu fiz, às vezes a resposta é bonita. Ah, eu fui protegê-la, porque ela estava com uma tesoura na mão, e eu então, com a maior intenção positiva do mundo, fui arrancar a tesoura da mão pra protegê-la, pra que ela, né, ficasse em segurança. Então, tava cuidando da minha criança, eu estava protegendo a minha criança, né? Então, como eu fiz essa coisa boa, que levou a minha criança a responder dessa maneira? E eu acho que essa pergunta que vem antes, pode ser o começo da nossa conversa aqui, falando de como lidar com as birras. Porque se a gente recebe essa pergunta que vem antes, a gente diminui significativamente a incidência das birras. E aí a gente vai, poucas vezes, usar a pergunta que vem depois. Eu adorei a sua ideia, porque ao invés da gente só falar de remediar, que muitas pessoas querem saber como remediar, a gente vai pensar em prevenir, que é melhor ainda. Como prevenir? Como fazer não acontecer? Isso, eu acho fantástico. Eu acho que muitas birras, eu ouso dizer que a maioria, elas acontecem por uma inabilidade, uma falta de habilidade, não sei se existe inabilidade. Existe, né? Existe, existe. Inábil, né? Acho que existe. Vamos nós. Então, por uma falta de habilidade, vamos falar sério, sem dúvida, de lidar com a criança na hora que eu preciso frustrar. Ou seja, eu preciso interromper alguma coisa que ela está fazendo, que está legal. Eu preciso que ela faça alguma coisa, talvez, que ela não queira fazer, mas que tem que ser feita. Isso tudo gera frustração. Ou eu não posso oferecer um produto, um brinquedo, de alguma coisa que ela quer que compre naquela hora. E a resposta é não. Então, como conduzir esses momentos de frustrações necessárias? Eu sou contra frustrar a criança de caso pensado. Ah, tem que frustrar para aprender e tal? Não acho. Acho que a vida já traz frustrações. Não vai precisar, né? Já vai ter muita. Naturalmente. A criança quer brincar um dia, está chovendo. Não vai poder sair. Já aconteceu a frustração. Elas vão acontecer naturalmente. E eu acho que o nosso papel é saber como ajudar a criança a lidar com as emoções. Porque a frustração vai trazer uma série de emoções desafiantes para a criança. Isso vai ser importante para a vida adulta dela. É algo que ela precisa aprender, tanto na escola quanto em casa. E se os adultos estiverem preparados para ajudá-la, vai ser ótimo. Ela vai agradecer muito a você, quando for adulta, sobre como você ajudou ela a lidar com isso. Agora, olha a cilada que a gente fica. Além da gente não estar conseguindo muito ajudar a criança a lidar com isso, nós ainda estamos provocando muito disso. Olha que loucura. Sem querer, claro. Sem querer. A gente está bem intencionado, mas na hora da interação com a criança, a gente acaba sendo agressivo, às vezes desrespeitoso, sem querer. E aí a criança entra num ataque de medo. Eu acho, Isa, que quem está assistindo a gente agora pode estar pensando, nossa, mas como é que eu faço isso? Porque realmente a pessoa não percebe, é inconsciente. A intenção é outra, né? Quem sabe você poderia dar alguns exemplos de atitudes que poderiam desencadear para os pais que estão assistindo poderem ter uma ideia do que será que eles estão fazendo em algum momento, que poderia ser um estímulo. Não que a gente vai se culpar pela birra em si, né? Lógico. Você viu essa sua pessoa que acompanha seu trabalho, né? Que falou que com as duas primeiras filhas não teve esse problema e tal. Ou seja, existe algo que tem a ver com o temperamento da criança, obviamente. Mas tem a sua parte que é saber como lidar com um temperamento diferente. Você ter habilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal, para lidar com pessoas que têm temperamentos diversos no dia a dia. Então também com o seu filho. É, e a culpa é o outro lado dela está o poder, né? A culpa num lado da moeda está escrito culpa, no outro é poder. Porque se eu tenho a culpa de estar provocando mais birras do que poderia ser na vida da minha criança, isso significa que estar na minha mão fazia diferente. Então eu tenho o poder de provocar menos birras a partir do conhecimento. É, sair um pouco dessa coisa de culpa que leva a gente para emoções difíceis, é totalmente desnecessário. Você não está fazendo porque quer, você só está fazendo isso porque ainda não aprendeu maneiras mais habilidosas, engenhosas de fazer isso. E agora vai aprender. Então não precisa se culpar não, é só aprender mesmo. Vamos primeiro descobrir então o que pode causar o problema. Vamos falar uma listinha, Isa? É fácil, essa é fácil. Primeiro, arrancar coisas das mãos das crianças, né? Mesmo que seja tesoura, coisas de vidro, objetos perigosos, que a gente às vezes toma um susto e nessa hora do susto a gente não pensa. Aí é só a reação automática de proteger, né? De cuidar. A gente arranca da mão da criança naquele desespero. Certo de que é isso que tem que fazer, né? Naquele desespero, esse é um ponto. Outra coisa, interromper a criança de maneira brusca. Então a criança está lá assistindo TV, a gente já falou para tomar banho três vezes, ela não foi, a gente vai lá e desliga a TV na cara dela, né? Isso pode gerar reações de birra e é bastante comum, mais do que a gente pensa, né? Não atender, às vezes você está numa ligação, você tem uma criança de dois anos que está aqui, ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, e você não pode atender porque você está na ligação, mas a criança tem dois anos e um temperamento forte. No quinto, mamãe, que você não atendeu, ela se joga, se joga, morde o seu braço. Então, não atender a criança rapidamente também gera birra. Eu acho que esses são bons parâmetros, porque os outros são derivações disso. Então, por exemplo, quando você fala o interromper bruscamente, também pode ser obrigar a criança a fazer uma coisa que ela não quer, né? Obrigar ela a pôr o cinto de segurança na cadeirinha do carro, obrigar ela a cumprimentar alguém. Tudo isso são situações que, de alguma maneira, desrespeitam e frustram, né? As crianças que vêm a partir da ação dos adultos. Eu diria que se você tirar isso, e se você tirar as birras provocadas por sono, fome, ou alguma mudança brusca de ambiente, né? A mamãe engravidou, nasceu irmãozinho, ou um luto na família. Se você tirar isso, Maurício, sobra muito pouco esse negócio chamado birra. Mas muito pouco mesmo, mesmo, mesmo. Então, assim, eu acho que naquele negócio do 80-20, que a gente tem aquela relação do pareto lá nas exatas, né? Eu acho que 80% das birras, se a gente fosse buscar, tem relação com a nossa forma de se comportar e conduzir as crianças, sabe? Logicamente, junto com o temperamento dela, que você já ponderou e que faz todo sentido, né? Acho que tem uma coisa legal, então, que a gente pensar nessa listinha de coisas e começar a falar sobre habilidades, soluções possíveis. Porque você que está assistindo já deve ter imaginado, putz, eu faço isso. Ai, eu tenho essa atitude, mas como é que eu faço diferente? Porque o como não é tão simples assim. A gente já apresentou o problema. Vamos falar de solução agora? Bora! Acho que é isso que o povo quer, né? Bom, você falou de várias coisas que eu acho que nós, adultos, também reagiríamos fortemente, quando a gente é interrompido por alguma coisa, ou quando alguém não está nos dando atenção, a nossa tendência é ficar emocionalmente mal diante daquilo, né? Se alguém te tira de uma atividade que você está gostando e você é um adulto e não quer sair dessa atividade, a sua tendência é ter uma reação emocional negativa em relação a isso. Agora, a criança precisa disso, né? Ela precisa que os pais norteiem as atividades dela, né? Então, e aí? Como fazer isso de uma maneira diferente, né? Como interromper a criança de uma maneira diferente? Como tirar, às vezes, um objeto que é cortante, como no caso de uma faca ou de uma tesoura da mão da criança, né? Eu acho que a gente pode agora trazer algumas soluções para quem está ansioso. Sim, tem algumas ideias boas sobre isso. Uma coisa que é bacana, a gente podia começar com a questão da interrupção, né? Eu acho que a interrupção é uma coisa bem ampla. Por exemplo, teve um vídeo que nós fizemos que era sobre tirar a criança da tela de uma TV para ir fazer uma outra atividade. E ali a gente já deu um exemplo super bacana de como criar engajamento através da linguagem e falando para a criança, encantando ela com uma outra atividade, gerando curiosidade, ao invés de simplesmente interromper a atividade. Ali a gente já tinha uma dica bacana, aliás, fica essa dica para você assistir esse vídeo da série que é bem bacana. Muito bom. Tem alguns vídeos anteriores que, se você não assistiu, vale ver. Esse já é o vídeo de número cinco. Então, já tem quatro anteriores que são muito ricos, muito ricos também. Maurício, interromper é um negócio que a gente, às vezes, precisa fazer, né? Na vida de uma criança, principalmente, e que é super delicado. E que a gente, muitas vezes, se a gente passar só nesse filtro que você falou, eu faria isso com um adulto? Eu já vou arrumar jeitos diferentes de fazer isso de forma mais respeitosa. Com certeza. Esse filtro mental que você sugeriu aí de, eu faria isso com um adulto? Não, como eu faria com um adulto? Isso já vai me dar mais ideias respeitosas de como funcionar com a criança. Porque, culturalmente, a gente se acostumou, a gente naturalizou o desrespeito à criança. Isso aconteceu culturalmente. O que acontecia é que isso fazia parte da cultura e isso era regulado pela violência. No mundo moderno, não se aceita a violência. Mas aí continua com esse mindset, com essa mentalidade de que a criança não tem direito a nada e tem que ser desrespeitada, mas não tem a violência para regular isso e fazer aprendizagem por trauma. Então, agora a gente precisa, já que nós não achamos adequado a violência, porque sabemos que gera aprendizagem, mas é uma aprendizagem por trauma que traz várias consequências negativas para o futuro dessa criança, a gente precisa sair também dessa mentalidade de que a criança tem que ser nossa vassala, por assim dizer. Fazer aquilo, tudo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Quem sabe substituir, interromper por persuadir, interessar, sabe? Porque é diferente. Quando eu vou por um caminho de persuasão e chamo a atenção por uma outra coisa e depois interrompo, pode ser bem diferente o resultado final disso, né? Outra coisa importante também, Maurício, é o relacionamento que a gente tem construído com a criança antes do momento que a gente precisa interrompê-la. É uma história que a gente escreve. Porque se a criança já vem de uma história positiva, se ela sabe que a gente já tem combinados, ela é respeitada, ela é ouvida, as coisas que ela deseja também estão levadas em consideração, quando possível sempre ela é atendida, né? E aí se eu estou dizendo agora que agora precisa interromper, precisa desligar a TV, precisa fazer outra coisa, tem hora para isso, tem hora para aquilo, ela está mil vezes mais aberta e receptiva a mim, né? Do que se eu já venho de uma história construída em que eu encarnei que mãe é chata mesmo e que mãe só está aqui para falar o que tem que fazer, para dizer a hora que tem que parar, para dizer por que isso acontece, né? E aí a criança já está fechada a qualquer coisa que venha de mim. Então se eu sugiro que tem que desligar a TV, ela não dá porque ela não tem vez, quase não tem voz, quase nunca é atendida e eu já comprei a ideia que eu sou a mãe chata, que eu vou aqui estar nesse lugar mesmo de sempre interromper, de sempre chatear, de sempre frustrar, né? Ou seja, né? É uma criança e chama birra. Se você é adulto, seria a revolução dos oprimidos, se você quiser. Maravilhoso, maravilhoso, é isso, é isso. Agora tem um elemento que você trouxe que eu achei interessante, a gente não falou disso, mas me veio à mente agora. Já viu aquela criança que interrompe a birra do nada? e que aí ela já está ótima, assim, né? Sem nenhuma emoção, nada, e talvez não seja de verdade um estado emocional forte? Porque isso também existe, né, Isa? Já viu crianças assim que, está fazendo uma birra, quando você vai ver, tem uma cena acontecendo. Então seria bem legal os pais prestarem atenção, se ela não está conseguindo criar em você emoções, e você entra em um determinado estado, e ela consegue estímulos graças a isso. Sim. Porque pode ter uma estratégia manipulativa. Acho que não é a maioria dos casos, mas isso existe. Sim, eu falo que a tensão negativa ainda é a tensão. É a tensão, é a tensão, é a tensão, né? Ela está seguindo ali uma tensão negativa, por conta da birra, e ela faz a birra já de maneira, de caso pensado, não sendo um descontrole, que é o que você está trazendo, né? Ela entendeu que quando ela se joga no chão, para tudo, todo mundo, para vir ver. E acontece com isso também, por exemplo, tirar a roupa. Já tem casos de crianças que tiravam a roupa toda, quando precisavam, no desespero, não sabiam outros recursos para conseguir a atenção dos pais, ela arrancava a roupa toda onde estivesse. E aí todo mundo parava tudo, e aquilo ganhava. Outras crianças deixam de comer. Aí são casos mais graves, mas não deixam de inovação disso que você está trazendo, que pode acontecer ali. E aí a gente tem que prestar atenção nos jogos relacionais, né? De como, na verdade, papai e mamãe jogam um com o outro, provocam um ao outro, jogos de culpa, de medo, de obrigação, e assim vai, né? E a criança observa e aprende a jogar. Então tem que tomar cuidado com isso. Até modalidades vinculares, porque às vezes isso é um vínculo. Às vezes é aí que eu tenho uma mãe para mim, é aí que eu tenho um papai para mim. É nessa hora. Isso é complicado. É super complicado. É super complicado. E acontece. E tem gente que faz modalidade vincular, por exemplo, de afeto com conflito, porque sempre vem tudo muito embolado. Às vezes entra numa relação depois na vida adulta, que se não tiver conflito não se sente amado. É porque estímulo negativo é melhor do que nenhum estímulo, né? Tem pesquisas feitas com animais, com mamíferos. Tem uma pesquisa feita com ratos, por exemplo, que é uma pesquisa um pouco cruel sobre comportamento, mas foi útil o resultado final, né? De que ratos eram colocados em determinados ambientes e recebiam uma série de estímulos adequados, agradáveis, positivos a eles. Outro grupo de ratos colocados num outro ambiente, onde recebiam estímulos negativos, tinham superpopulação, tinham choques elétricos de períodos em períodos, jatos d'água inesperados. E outros ratos que eram colocados em ambientes totalmente isolados, visualmente, auditivamente, totalmente isolados. E o que descobriram, na época da pesquisa, que é uma pesquisa antiga sobre comportamento, foi surpreendente. Os ratos que cresceram no ambiente com estímulos positivos e os que cresceram no ambiente com os estímulos que eram negativos, se desenvolveram. Os que estavam no ambiente com estímulos positivos tinham um peso melhor, um comportamento mais agradável, sabe? Mas ambos se desenvolveram. Aqueles que eram soltados assim no ambiente, investigavam o ambiente, iam atrás de comida, tinham um comportamento relativamente normal, sendo que os que receberam estímulos negativos eram mais agressivos, tinham menos peso, um pouco menos de imunidade, mas sobreviviam e eram ratinhos normais. Agora, aquele terceiro grupo que ficou em solitárias e que recebiam os estímulos necessários para sobrevivência, digamos assim, comida, água, tudo de qualidade, mas nenhuma interação, até mesmo para receber a comida e a água era sem interação. Quando abria-se aquele ambiente para o ratinho sair e procurar ou investigar o ambiente fora, ele não ia, ele ficava subdesenvolvido, ele não se desenvolvia e eles descobriram um grande número ali que simplesmente morria. Nisso eles concluíram que o estímulo negativo acaba sendo preferido pelos mamíferos do que a ausência de estímulo. do que a indiferença. Perfeito. Atenção negativa ainda é a atenção. É, e por isso que isso justifica o porquê você falou que é possível criar vínculo através disso, sabe? Porque a pessoa sente que naquele momento, como você falou, agora eu tenho uma mãe, por exemplo, quando eu estou recebendo algum estímulo negativo. É louco isso, né? E triste, né? Porque se a gente não se dá conta, a gente faz completamente sem querer, muitas vezes, o vínculo no negativo. Eu me lembro uma vez que eu dei uma aula na FGV, em Vitória, estava fazendo um curso de extensão lá, e uma aluna, que era uma dentista, tinha um filho, no final da aula saímos conversando, e ela falou, Isa, eu preciso falar de uma coisa, de uma situação que eu não sei o que fazer e tal, e tal, e tal, que era uma situação de mau comportamento lá, que a criança fazia e era repetida e ela não gostava e ela não conseguia fazer a criança parar de fazer. Eu falei, tá, e o que você faz de prático? Vai, eu sou seu filho, eu acabei de fazer o que você não quer que eu faça, como você faz? Ela falou, Isa, as últimas vezes eu tinha feito assim, filho, não é pra fazer isso, eu olho assim no olho dele e falo com firmeza. E eu falei, e que outro momento da vida você olha desse jeito pro olho dele? Para tudo e olha assim pra ele. Você fala, filho, eu te amo, com a mesma frequência que você faz isso. Ela me olhou assim, eu falei, porque pode ser que este comportamento seja o único momento que ele te tenha assim, parado inteiro, olhando nos olhos dele, falando com ele. Ela falou, eu não tinha pensado nisso. Falei, então dá essa entrega que você tá dando nesse comportamento em outras situações, sabe? Em outros momentos positivos. E vamos tratar diferente esse comportamento. Vamos tentar dar menos estímulo pra este comportamento. Menos foco, menos vez, né? Foi muito interessante a construção com ela, assim, sabe? Muito, muito, muito interessante. É muito bacana algo que você falou, que é dar menos estímulo, menos foco, menos vez. Que muitas vezes as pessoas acham que é o contrário. Eu vou ter que falar de forma mais intensa pra gerar o resultado. Mas pensando na birra, quando você quer interromper, maneira de interromper, falando de interrupção agora, né? A gente tem que voltar no como prevenir, né? Que habilidades a gente pode usar pra não acontecer a birra. Calma que a gente ainda volta lá. Mas a gente fez aqui um braço e acabou trazendo pra como resolver a birra. Uma das formas de resolver a birra é tirar o nível de atenção exagerado dela. É justamente mudar o estado da criança, chamar a atenção pra outra coisa. Que acontece isso com a gente como adulto também, né? O estímulo externo precisa ser forte o suficiente pra tirar a gente de um estado interno. Então, de repente, você chama a atenção da criança pra algo muito bacana, que tem que ser real, né? Que tá ali. E fala, vamos lá, ela para a birra e começa a ficar interessada por aquele estímulo bacana, né? Então, é bacana você trazer isso, essa ideia do nível de atenção exagerado, porque uma das formas da gente diminuir alguns comportamentos é diminuir a atenção que se dá a eles. E se eu quero estimular outros comportamentos, eu aumento o nível de atenção que eu dou a esses comportamentos. Dá like no teu filho, né? Dá like no teu filho. E o comportamento é legal, dá bastante like, estimula. Pô, que é um estímulozinho. E diminui o estímulo quando tá fazendo algo que não é adequado, pra perceber que não chama tanto a sua atenção e que é corrigido, né? Que é devidamente corrigido. Então, isso é bacana. Falando, voltando um pouquinho, né? Pro foco aí das birras. Algumas coisas que podem ajudar de maneira prática pensando nesse ânimo, tá? Vamos começar agora. No antes, é. Vamos voltar, que tem gente que tá ansiosa aí falando. Mas peraí, vocês prometeram que iam falar como a gente evita. Vamos falar. Muito bom. Uma coisa que aconteceu com a gente, que foi o exemplo do telefone. Porque quando a gente tá no telefone, a criança, mãe, 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 né? E você, às vezes, não pode parar ali, né? Na situação. Uma coisa que eu usei com o meu filho, que eu recomendo e vejo várias pessoas usando com sucesso, é um combinado. Se a criança tem dois anos em diante, você pode combinar. Se ela quer te chamar e você tá no telefone, alguma coisa que ela possa fazer. Por exemplo, com o meu filho, eu combinei apertar meu braço. Ele ficava apertando meu braço. Então, cada vez que ele queria me chamar, até que eu pudesse atendê-lo. Porque a gente esquece também, tá? Se ele para de chamar, a gente acaba esquecendo e não dá aquela atenção. Então, se ele tá ali apertando o braço, a gente não vai esquecer. A criança tá se sentindo que ela tá ali falando e chamando pelo que ela precisa, né? E aí, de duas, uma. Ou a gente interrompe a chamada, se ela vai ser muito longa, e vê o que tá acontecendo com a criança de dois anos e conduz pra alguma coisa pra continuar a conversa, né? Ou a gente finaliza a conversa e aí atende imediatamente a criança, assim que pode, né? Mas esse combinado que a gente faz antes evita aquele ataque de birra descontrolado que faria você passar uma vergonha gigante na ligação. E daí você ia ficar brava, porque provavelmente pode acontecer. Porque foi interrompida também. Olha só por que a gente fica brava. Porque a gente foi interrompida. Ah, que coincidente. Ah, não é verdade? Porque queria continuar falando com a pessoa e foi interrompida. E não pôde continuar fazendo o que tava fazendo. Ah, né? Bom, e a criança não aprendeu a não interromper, né? Porque, de repente, também ela é interrompida em alguns momentos e é requisitada na hora. E, de repente, ela reproduz um comportamento. Ela não entende por que você não gosta. Agora, olha que legal, né? Quando você tá ali, tá numa chamada, né? Conversando com uma pessoa. Se você conseguir ter um gerenciamento das suas emoções e das suas expressões não verbais, faciais, físicas, respiração, você não vai gerar uma emoção super negativa na criança, que ela não entende por que. Por que ela não entendeu ainda? Por que ela não pode interromper? Por que ela não pode falar comigo agora? Ela não sabe. Ela não entendeu como é que funciona. Se ela entendesse, ela estaria esperando, certo? Então, pra ela, a sua reação pode passar uma sensação horrível, né? De não ser acolhida, aceita, ser rejeitada. Porque, simplesmente, ela quer conversar com você, ela tá interessada em você e você ainda faz uma cara feia pra ela, demonstra que tá tendo emoções ruins, que não tá gostando do contato dela e que quer ela longe. Então, pra criança é difícil isso, né? Ela não tá entendendo ainda. Futuramente, quando você ensinar, educar, e ela já entendeu, e vai demorar um pouquinho, né? Isso que as pessoas também têm que saber, né? Que o filho vai entendendo aos poucos. Tem uma hora que ele vai entender por que que não é adequado. Mas, enquanto ele não entende, a interpretação costuma ser outra. A criança leva no pessoal, parece pra ela que ela não é querida, não é amada, não quer estar com o que fora. Rejeitada do território emocional da mãe, não daquela conversa, daquele momento. Leitura é muito mais ampla. Então, é bem importante, assim, já dando uma habilidade pra você gerenciar suas emoções, não fazer caras feias pra criança, porque ela não vai entender isso. Um adulto entende. Ah, tá, ele tá falando no telefone, né? Não tá gostando que eu chamei a atenção dele. Deixa eu ir embora, né? E se ele, a criança ainda não entende, dependendo da idade, né, Eza? Ela pode interpretar de uma forma bem desagradável emocionalmente pra ela. Agora, se eu não estiver numa chamada, vamos supor que eu esteja, talvez, com uma panela no fogo, e a criança quer alguma coisa que está em cima da geladeira, ela não alcança sozinha, e ela te pede, e você tá com a panela ali no fogo, e se você for ali na geladeira, vai queimar, porque você tem que mexer, vamos pensar esse cenário, tá? Então, não adianta eu falar pra criança, né, apertar a minha mão e tal, não é a mesma situação, né? Nesse caso, o que que resolve que ajuda bastante? Se você fala, espera um pouquinho, não funciona, dependendo do temperamento da criança, a idade dela, ela vai berrar, se jogar no chão, e você vai virar um caos na vida ali e tal. O legal, nesses casos, é a gente falar, ah, você quer aquilo que tá em cima da geladeira, e eu continuo aqui, tipo, te ouvi, entendi o que você quer, eu sei, já tô dentro, tô junto com você, já entendi, já validei a sua necessidade. E você sabe o que eu tô fazendo agora? Agora, então você vai conversando com a criança, envolvendo a criança, ensinando a criança a esperar, sem falar pra ela esperar. E aí você vai, enquanto você termina ali o que você tá fazendo, você sabe o que eu tô fazendo agora? Você sabe que se parar de mexer aqui, o que que vai acontecer? Ah, isso aqui é aquilo lá? Eu vou pegar pra você, calma aí, que eu tô terminando aqui de mexer isso aqui, fiz isso minha vida inteira. Agora não, que tem 10 anos, já consigo falar isso, espera só um pouquinho que eu tô terminando de mexer aqui, viu? Agora já volto. Mas dependendo da idade, né? Tá aqui, eu fiz isso muitas vezes. Olha, se eu parar de mexer isso aqui, queima tudo. Gente, peraí que eu vou terminar de mexer isso aqui, vou pegar pra você o que você quer. Então eu tô dando pra criança, eu já entendi, eu já reconheci, eu já validei, eu vou fazer o que você tá precisando. E tá dando estímulos enquanto isso, não tá interrompendo, falando eu, minha panela, você quieto aí, bem diferente, né? Você tá dando estímulos, você tá mantendo o contato, tá mantendo a relação, e pra criança isso é importante. E ela tá pensando, inclusive, sobre a panela, sobre o que eu tô fazendo, ela tá participando daquele momento, tá entendendo que não dá, tem algumas coisas que tem que mexer, não pode parar de mexer, olha quantos aprendizados ela tá tendo, né? Sobre vida mesmo, sobre prática, sem sair do território emocional, mas incluindo a criança naquilo que tá acontecendo, naquilo que eu tô vivendo, né? Porque, afinal de contas, foi isso que eu fiz quando eu tive filho, eu incluí alguém na minha vida, né? E aí, então, naquele momento, eu incluo a criança, eu valido aquela criança, aquela necessidade, aquela vontade, isso muda tudo. Perfeito, Isa, adorei o seu método. Aliás, eu vou indicar esse vídeo pro monte de pais que eu conheço, que acho que vai ajudar demais. Agora, tem uma questão, não sei se eu já tô indo rápido demais, mas que eu acho que é um desafio extra. A gente tá falando muito de coisas que acontecem dentro de casa. e se é, sei lá, na loja, no shopping, na rua, na calçada, no mercado, né? O nível de desafio é diferente, porque tem pessoas ali e tem muitos pais que são mais habilidosos em lidar com birra quando tá um ambiente, sei lá, controlado, em casa, só você e a criança, mas, de repente, quando tá em público, entra em estados emocionais difíceis, não sabe o que fazer e tal, e pensa que, por que que aconteceu isso, né? Fica, o que será que aconteceu? E, provavelmente, são as mesmas coisas. Ela pode ter sido interrompida muito rapidamente, algo que ela queria muito, foi negado, sem um cuidado, uma maneira de fazer isso adequada. Vamos falar um pouquinho desses aspectos? Como é que a gente previne essa birra em público também? É que é um ambiente diferente, menos controlado pela mãe ou pelo pai, né? Sim. É um ambiente que tem estímulos que aparecem na hora. Quando a gente tá em público, a gente tem um elemento muito importante, que é aquela cobrança social, né? Aquele inconsciente coletivo que espera uma reação violenta e enérgica do adulto da situação. Em relação à criança, né? É. A gente tem a crença, inconsciente até, porque é cultural, de que a gente precisa atender essa expectativa do outro, quer que eu tenha uma reação violenta e enérgica com a minha criança, se não a criança tá mandando, eu sou mole, aquele monte de coisa, então, que eu preciso entregar pra quem tá vendo, né? E aí, isso às vezes entra, é grande, né, na minha vida e eu tenho uma reação que depois eu não fico feliz comigo, eu falo, por que que em casa eu consegui e na rua não consegui? E na rua não. E além disso que você tá falando, eu acredito que também tem um pouco mais de chances de acontecer a birra, aí veja se você acha que tá correto o que eu tô dizendo. Quando você tá na sua casa, você conhece muito bem os estímulos e controla esses estímulos. Quando você tá, sei lá, num supermercado com uma criança, de repente você entra num corredor que tem um estímulo muito atrativo para a criança. E você não vai levar aquilo que ela quer, né? Bom, ainda assim você tem um controle de corredor que você vai passar. E quando, na verdade, os estímulos simplesmente aparecem do nada, inesperadamente, né? É porque isso pode acontecer. Você tá às vezes num parque com uma criança, você tá na rua e tal, e de repente ela vê alguma coisa que você também não previa, não fazia ideia. Então, acredito que existem mais elementos que poderiam levar a criança a criar desejo. E o desejo, quando não atendido, se você não souber lidar muito bem com a maneira de fazer isso, pode gerar a birra. E aí, tem uma diferença na forma de lidar com esse desejo da criança quando tá em público? Você trouxe uma ideia ótima da panela, né? Da em casa e tal. E aí, e quando tem mais gente? E quando tem outros adultos com você e a criança, gente conversando com você, e tem gente em volta, e tem um estímulo que surge, e a criança quer isso, depois ela quer aquilo, depois ela quer aquele outro. E uma sucessão de desejos, que a criança fica, ah, meu Deus, super estimulada. Vamos falar um pouquinho disso? Sim, você sabe que eu ousei criar um curso que eu chamei de manual, né? Manual da mãe. Eu falei, criança não vem com manual, vamos criar um, né? Vamos fazer o manual. Uma grande brincadeira, né? Com o nome manual, porque a gente sabe que não tem manual mesmo. Mas que eu tenho uma aula inteira sobre birra, e eu falo dessa situação, de quando ela é externa, quando não tem controle, quando tá no chão do shopping, deitada, querendo... Só pra saber, o curso tá à venda ainda? A gente tem... Dá pra pessoa comprar? Tem turmas e turmas, viu, Maurício? Tem que ver... Opa, então se inscreva, porque um manual desses com uma aula só sobre birra é bom, hein? Porque assim, a gente tem situações que não dá pra prever. Agora, uma criança tá deitada no chão do shopping, querendo um brinquedo que você não vai comprar, ou deitada no chão da praça, querendo usar o skate do outro que ela viu lá, e é de uma outra criança. Você não tem condição de pegar agora, né? O que é que você faz, né? Então, assim, existe um passo a passo, existe um método que na maioria dos casos funciona lindamente, sabe? Que é, baixa junto com ela e pergunta, você quer aquilo? Você ganha a atenção da criança, porque ela entendeu que você entendeu ela. Ela entendeu que foi entendida, foi ouvida. Isso é metade do processo. Então, já me entenderam. Não preciso mais espernear, porque eu já fui compreendida. Já tem alguém aqui comigo. Você quer aquilo? Eu entendi isso. Você quer? Ok. Eu entendi que você quer aquilo. Vem cá. Dependendo da idade da criança, você pega ela no colo, ou você pega na mão, né? E aí você vai conversando com ela, se distanciando do que ela quer, e contando pra ela que você também já quis alguma coisa, que você acha muito legal mesmo aquele brinquedo, que você... E você vai conversando e explicando pra ela, se afastando visualmente daquilo que foi o gerador da birra, né? Seja no mercado, próximo da gôndola do mercado, e você vai explicando. De preferência, contando uma história, que tenha começo, meio e fim. Então, que a criança entre naquela história. Sabe que uma vez eu também quis uma coisa como essa, né? E você vai passar os seus valores nessa história. Seus valores, nesse caso, são por que não se pode ter aquilo naquele momento. Ou é uma questão de grana, ou é uma questão de educação, de respeito ao próximo, ou é uma coisa que não é neste momento, mas será em outro momento. E você vai construindo com a criança, né? E nesse clima de eu te respeito, eu entendo o que você quer. Você vai ter em algum momento. Vamos ver como que a gente vai conseguir colocar isso na nossa vida. Mas você vai fazendo uma grande aproximação com essa criança de situações parecidas, de coisas que você já viveu contando da sua infância, né? E vai saindo de cena daquele negócio ali. Perfeito. Você está fazendo uma quebra de estado, que a gente fala na PNL, que é realmente interromper aquele estado de uma maneira gradual. É bacana porque está contando com você mesma nesse momento, e não com necessariamente um outro estímulo substituto, que nem sempre você vai encontrar um que seja atrativo o suficiente para chamar a atenção da criança, principalmente quando é uma coisa de desejo mesmo, forte, né? E também eu acho que nem sempre é conveniente substituir um desejo por outro. É perigoso. Nem sempre é conveniente. Tem momentos que tudo bem, né, Isa? Vamos fazer uma outra coisa gostosa, a criança fica feliz, é ok. Mas isso que você está fazendo é muito bacana, porque você quebra o estado, você conecta, em primeiro lugar, conexão. Rapor com a criança, conexão. Quebra de estado gradual, e aí você utiliza isso para ensinar a criança a lidar com. Então, você está fazendo um processo bem bacana, aí, terapêutico com a criança. Sim, e você também tem muitas situações que são previsíveis, sabe, Maurício? Por exemplo, eu vou ao shopping com a criança, comprar um presente para o aniversário de uma outra criança. Eu vou numa loja de brinquedos com a criança no shopping. Isso é previsível. Eu já posso saber que a criança pode gostar de alguma coisa lá, querer alguma coisa que está lá. Então, aí, vale muito o preparo. Olha, a gente vai... O que nós vamos fazer lá mesmo? Comprar o presente do fulano. Ah, então, hoje o presente é para quem? Ah, para o fulano, né? Legal. Então, você já faz combinados, né? Ah, então, e você? O que você vai fazer? Ah, eu vou olhar tudo o que eu quero e fazer uma lista do que eu quero, por exemplo, anotar brinquedos que chamam a atenção. Quando for seu aniversário, a gente olha a sua lista. De repente, você ainda quer um desses brinquedos da lista. Eu fiz várias vezes isso, né? Então, olhar, brincar, experimentar os brinquedos da loja, coloca na lista os que interessam e hoje nós vamos comprar o do fulaninho, sabe? Ou combinar um valor. Ó, hoje o aniversário é do fulano, então o presente caro vai ser do fulano. Mas até 15 reais, você pode escolher um também. Às vezes, acontece assim, sabe? Então, você vai criando mecanismos de... É muito boa a ideia do combinado, porque se ele aceitou o combinado, é importante que seja um combinado, tá? Porque se você chega a fazer... Ah, vai ser assim. E a criança fez cara de infeliz com aquilo. É um decreto. É um decreto. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Sim. Ela já está preparando até. Ah, já vou preparar minha birra. Aham, aham, aham. Perfeito. Agora, tem uma coisa bem legal, que eu acho que é uma situação também que vale a pena a gente falar. Que é a seguinte. Às vezes, e tem adultos que tem esse problema também, tá? Justamente porque não tiveram ajuda de educadores e pais quando eram crianças. Às vezes, uma criança, você dá a opção para ela de ter isto ou aquilo. Você, na verdade, saiu para comprar algo para a criança. E aí, ela pode ter isto ou aquilo. E ela fala que é os dois. E quando você fala para ela, não, os dois não dá. Tem que ser isto ou aquilo. Aí, ela fica com um, mas volta chorando e faz birra e tal. Porque ela queria os dois, né? Tem um psicólogo chamado Eric Fromm, que ele fala que tem sociedades inteiras que têm dificuldade em decidir, em escolher, porque criou desde a infância a ideia de que escolher é renunciar a algo que eu, que eu, ah, eu tenho esse, mas eu perdi aquele, né? E que faria parte da educação infantil ensinar a criança a ficar feliz com a preferência. entender que ela preferiu, ela prefere, que tem uma série de características que ela gosta mais, que ela quer esse, não aquele. E que a decisão, justamente, a palavra decisão é uma cisão mesmo. É quando eu me desapego de algumas coisas para focar naquilo que eu quero, que é um. Isso é tão importante na vida adulta, mas a gente tem que aprender na infância. Maravilhoso. Tem que aprender na infância. Então, seria importante também, nesse momento, e, ó, eu adorei uma coisa que a Isa falou, tá? Ela falou de usar uma história. Por quê? Porque as histórias, elas são ultra atrativas. E você acomoda, dentro do enredo de uma história, uma série de ensinamentos bacanas. Muito legais. Agora, como é que você fala sobre isso que eu falei agora, Isa? Que é situações de preferência. Você já passou por alguma coisa assim com o seu filho? Conhece pessoas que passaram de que a criança quer tudo e não aquilo que ela prefere? E que tem uma dificuldade de ensinar a criança a escolher, a decidir, né? Com o meu filho, eu uso sempre a metáfora da balança. Eu falo, vamos pôr na balança? Sabe assim? Tipo, o que você quer mais? Aí, já aconteceu uma... A primeira vez que eu me lembro disso, ele tinha, tipo, dois anos e a gente tava numa loja de... A gente saiu pra comprar pra ele um brinquedo, né? E ele escolheu um caminhão de plástico bem baratinho, que eu falei, ah, se for esse, podemos levar dois. Porque, tipo, eu tinha me planejado pra gastar o dobro daquilo, que era aquele de plástico de bombeiro. E ele falou, ah, então vou levar o de polícia também. Acho que era um pouco mais. Acho que eles tinham uns três anos. E aí, bombeiro e polícia, então, ficaram dois caminhões, assim, ficou até volumoso, grande, porque eram dois de plástico. De repente, ele viu um carrinho pequenininho, assim, do Carros, do filme Carros da Disney. E é lógico que aquele carrinho pequenininho do Carros era mais que o preço daqueles dois que ele tava na mão e tal. Eu quero esse, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu sentei no chão da loja. Falei, vamos conversar. Deixa eu te mostrar uma coisa, né? E aí, comecei a falar pra ele a verdade. Falei, olha, esse aqui não é do filme que você assistiu, do carro? É. Ele é pequenininho, não é? É. E ele é muito mais caro do que esses dois grandões aqui. Porque ele é do filme. Eu contei a verdade pra ele. Quando é do filme, quando é de personagem, as coisas ficam mais caras. Aí você tem que pôr na balança. O que você quer? Um pequenininho do filme, mais caro. Ou dois grandões. Claro que era a minha preferência, então eu dei uma ênfase, né? Ou dois grandões, né? Mais barato, que não tem do filme. Que não tem o adesivo do filme, né? Ele pensou, olhou, olhou. Os dois grandões. Ótimo. Então guarda esse lá na prateleira. Ele guardou o carrinho na prateleira. Levou os dois. Então, nesse jeito, a gente vai usando. Você começou a explicar pra ele um pouquinho também, a respeito de mercado, finanças, através disso. Olha que legal, né? E se não houvesse uma preferência de sua parte? Vamos supor que não houvesse, né? Que ele poderia escolher livremente. Talvez houvesse por alguma razão. Porque o carrinho do carro excedia muito o limite pensado. Pode ser, né? Não sei o contexto. Mas se a gente quiser fazer um trabalho melhor ainda, nessas situações, quando não há uma preferência da parte do pai e da mãe, não demonstre preferência. Deixa de verdade ele em dúvida. Deixa ele escolher. Por que isso vai ser tão legal pra vida adulta? Tão bom? Vocês não fazem ideia da quantidade de adultos que tem. Que sofre demais quando toma uma decisão. Porque tem uma sensação de que está perdendo ao invés de estar ganhando. porque não tem esse conceito de preferência e criou essa ideia de renúncia. Ou que simplesmente não toma decisão. Fica protelando, protelando, procrastinando. Pode, né? Na verdade, é por causa da sensação de que vai perder. Porque tem gravado na sua memória experiências desagradáveis em relação a esse momento de escolher, de preferir. Então é super bom a gente poder ajudar a criança com isso. Só que tem que ter paciência porque demora um pouquinho, né? É diferente de dar uma ordem. Não tem que fazer um trabalho mesmo educacional. Aproveitar. Olha que legal. Um momento aproveitável pra ajudar o meu filho a aprender coisas importantíssimas pra vida. Maravilha. Tratar as situações como oportunidades. Não como desafios, né? Como mãe, eu passo menos por esse lugar de o meu filho não saber o que quer, sabe? Porque ele tem uma característica já de bastante decisão, de bastante opinião. Ele não fica muito nesse lugar. Mas é extremamente relevante o que você tá trazendo. Extremamente relevante. Assim, a gente vê algumas pessoas mesmo que têm até um olhar de que, assim, aqui tá ruim, mas lá pode ficar pior, né? Ainda vê como algo pessimista a decisão, o futuro da decisão, o risco que a decisão envolve, né? O Eric Fromm fala que a pessoa não quer ter nenhuma responsabilidade. Às vezes prefere que o outro decida por ele e aí acaba depois se sentindo mal, se sentindo vítima, porque a escolha do outro não foi a que seria melhor pra ele e tal. Mas simplesmente porque ele não quer se sentir culpado por ter escolhido mal. Isso, se você ajuda seu filho a escolher, a fazer escolhas, ele vai ter facilidade na vida adulta, é saber que não é um bicho de sete cabeças, não tem que ter emoções negativas na hora de preferir algo, que não é renúncia, é preferência, né? Porque é, né? A gente escolheu algo, tá com aquilo, não é pra sofrer porque escolheu, é pra ficar feliz porque escolheu, né? Então é uma oportunidade bem bacana. Bom, você acha que a gente falou tudo? Eu acho que talvez tá faltando ainda alguma coisa, não é não? Voltando um pouquinho pra parte prática da birra. Última consideração. Vamos lá, é. Eu queria falar ainda sobre a ida ao mercado, porque é uma fonte de birra muito frequente na nossa área. É, né? A ida ao mercado, sabe? Porque a criança quer alguma coisa que não pode, ou alguma coisa do tipo. Se você reparar, uma ida convencional ao mercado, é só o adulto que pega um monte de coisas, enche o carrinho inteiro, e quando a criança pega uma ou outra coisa, ele começa a dizer que não, a brigada, a dizer que não pode. Então, uma coisa que a gente já pode prever também é, se a gente precisa ir ao mercado em algum dia ou todos com a criança, a gente não tem talvez a nossa lista de compras, ou a gente sabe o que vai comprar e tal, criar isso também com a criança. O que você quer do mercado? Ótima ideia, hein, Isa? Nunca tinha pensado nisso. Que realmente, puxa, se o pai e a mãe vão ao mercado e fizeram uma lista de compras, a criança vira um acompanhante que tá lá só pra não ficar sozinho. Que é verdade, inclusive. É, sabe? Agora, é que legal quando você ajuda a criança a fazer lista, porque você tá ensinando também a organização. Isso. Planejamento, futuro. Olha quanta coisa boa, né? É muito legal. Então, inserir a criança naquela atividade que você vai viver. Então, às vezes não deu tempo de fazer a lista. Tudo bem. Mas você tá lá, você vai pegar frutas. Dá uma sacolinha na mão da criança. Me ajuda aqui a escolher esses mamões, esses tomates, essas maçãs, né? E a criança escolhe também. Ou ela segura a sacola, ou você segura, ou ela escolhe sozinha. Depende da idade, depende do contexto, depende de um monte de coisas. Dependendo da idade, daria até pra ajudar ela a participar disso. Vamos ver o que tá faltando? Vamos abrir aqui o que a gente precisa, e faz a lista do que precisa. Agora, vamos pensar o que a gente gosta e quer. Não precisa, mas a gente gosta e quer. E aí, é mostrar que papai e mamãe também compram o que gostam e querem, mas não precisam. E aí, qual que ela gosta e quer que ela não precisa. Ah, quantos o papai e a mamãe estão comprando que precisa? Olha a lista como é maior. Olha o que gosta e quer. É uma lista um pouco melhor, né? E pra você também, né? Vamos fazer igual? Olha que legal. Quanta aprendizagem, né? E aí, às vezes, os combinados simples. Sabe assim, ó, do que gosta e quer, cada um vai poder escolher três. Combinado, combinado. Quando a criança aparece com um quarto, aí eu já volto, você vai trocar por qual? É rápido. Se o combinado for um três, você tá me trazendo um quarto, qual você vai trocar? É simples. Quando a gente faz assim, as crianças são incríveis. Elas rapidamente falam, é mesmo, era três, então eu vou trocar por esse. Tá bom. Entende? E as coisas vão fluindo. É muito legal. Coisas, tudo que eu já vivi na vida e que faz muita diferença pra criança não fazer birra. Sabe assim? Porque a birra é quando o negócio já foi. Depois que já foi, a gente tem que dar jeito também, né? Depois que já foi, a gente já falou, já explorou bastante aqui um pouco. Mudar o foco, né? O trabalhar. Eu tô te ouvindo e agora vamos, né? Com uma história. A gente já foi falando assim. Mas é muito importante pensar no antes, sabe? Porque tem muita coisa que a birra sinaliza que a nossa capacidade de lidar com aquela criança, com o temperamento dela, com o jeito dela, não tá sendo suficiente. A gente precisa se aprimorar, né? Inclusive, Maurício, o meu filho que tem um temperamento forte, a forma como ele reagia era um termômetro pra mim. Eu não consegui ser assertiva. Ele reagiu mal. Sabe? Eu via aquele... Eu... Opa! Fui autoritária. Tem um pressuposto de programação neurolinguística que fala que aquele que se comunica, né? Que toma a intenção de se comunicar é o responsável pelo resultado da comunicação. No sentido de que se você se responsabiliza, se você percebe que aquilo que você... A resposta que você obteve da tua comunicação ela é responsabilidade sua, ao invés de insistir na mesma maneira de falar, na mesma maneira de se comunicar, você flexibiliza você. Você muda a sua forma de interagir, de falar, de gesticular, pra que o outro entenda. Ah, se o outro tá agindo assim, opa! De que maneira eu me comuniquei que pode ter criado estímulo pra isso? Isso empodera a gente. Agora, falar assim, não, eu já... Eu faço do meu jeito, mas ele reage desse jeito. Aí você tá dizendo que não tem nada que possa ser feito, você tá existindo. Isso não é bom pra gente. Nem pra comunicação com criança, nem na comunicação com adulto também, com qualquer pessoa. Se você é o agente da comunicação, o resultado que você obteve, ele é um resultado de alguma ação de comunicação que você fez. Aí você fala, ah, mas é que a pessoa, puxa vida, como ela interpretou diferente. Ok? Então se torne um melhor comunicador e com aquela pessoa use a comunicação que ela entende. Isso serve pra criança também. Perfeito, maravilhoso. Que delícia, Maurício. Obrigada. Muito bom, muito bom. Ah, eu que agradeço. Muito bom participar aqui com você. Essa conversa é ótima. Divertida, inclusive. Espero que você esteja percebendo que tá sendo gostoso pra gente conversar. Eu, pelo menos, tô achando que tá sendo gostoso. Pra você tá também, Isa? Porque eu alucinei, né? Eu falei, ah, eu acho que tá sendo gostoso pra gente, como se eu soubesse o que a Isa sente. Eu tô demonstrando aqui, você tá tendo sinais suficientes pra captar o que tá mesmo. Tô adorando. Muito bom. Muito bom. Gente, espero que tenha ajudado, que vocês tenham conseguido, né, construir alguma coisa mais aí sobre birra, sobre o funcionamento da mente, do cérebro, que eu acho que muito da nossa, dessa série tem sido trazer um pouquinho esse desvendar, né, dos mecanismos do cérebro humano, da comunicação, das dinâmicas relacionais. Eu acho que tem sido muito rico nesse sentido. Espero que você esteja gostando muito. Maurício, pra você é só gratidão. Gratidão sem limites, viu? Muito feliz. Eu que agradeço, desejo a você, pai e mãe que tá assistindo a gente, que existam muito menos birras e muito mais relacionamento, aprendizagem, conversa, que aí você vai criar um adulto que também não vai fazer aí shows de perda de controle emocional na vida adulta, no futuro, tá bom? Os famosos barracos. Os barracos, né? Inclusive em público, algumas vezes também, né? Quando a pessoa perde o controle, também em público faz, né? Maravilha. Vamos levar a gente melhor pra esse mundo. Esse é o final. Com certeza. Se Deus quiser. Obrigada, Maurício. Obrigada, gente. Um beijo grande e até o próximo. Tem mais vídeos nessa série. Acompanha aí. Tchau. 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 Tchau.